Oi pessoal, o governador Wilson Lima reuniu com o secretário de desenvolvimento da indústria, comércio, serviços e inovação do Ministério da Economia, Jorge Luiz de Lima, nesta terça-feira, dia 20, para alinhar ações para o desenvolvimento do Amazonas. O encontro foi no Clube do Trabalhador do Serviço Social da Indústria, o SESI, no bairro São José, na zona leste de Manaus. Durante a conversa, Wilson Lima destacou a recente abertura do mercado de gás, já que a lei foi sancionada em março deste ano. Ele ressaltou que o Amazonas conta com a maior reserva de gás em terra do país e reforçou que, além dos avanços na área econômica, o Estado atua para que a exploração do gás natural beneficie diretamente o cidadão, aumentando, por exemplo, a oferta de gás natural veicular e, consequentemente, o número de veículos movidos a esse combustível, que é o mais limpo e barato. O governador falou ainda sobre a relevância do governo federal em incentivar a criação de uma zona de desenvolvimento econômico e de conservação da natureza entre os estados da região. Tratamos também sobre a questão da BR-319, levando em consideração o custo Brasil, se para o restante do Brasil há um custo alto, imagina para quem mora aqui no Estado do Amazonas. Então, alguns desses assuntos foram colocados na mesa e eu senti uma receptividade muito grande desse representante do Ministério da Economia, para que a gente possa seguir nessas pautas e dar a segurança necessária e criar esse ambiente para as empresas que estão aqui e as outras que têm interesse em vir para o Amazonas. Taís Magalhães para o Sistema de Comunicação. Encontro das Águas.